E após criticar o documento em favor da democracia elaborado por juristas, aquela carta, aquele manifesto que já tem mais de 300 mil assinaturas, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para publicar o próprio manifesto. Está no site da CNN esse destaque. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, olha só, por meio desta manifesto que soa a favor da democracia, assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. O presidente não citou o manifesto da Universidade de São Paulo, que já tem mais de 400 mil assinaturas, atualizando para você, 400 mil assinaturas, e inclui ali a assinatura de ex-ministros do STF, ministros atuais do STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem artista também, entre os presidenciáveis Felipe Dávila do Novo, Simone Tebet do MDB também assinaram esse documento. Vamos chamar a Basília Rodrigues então para falar sobre isso. Basília, o que você achou desse posicionamento do presidente Bolsonaro? Sentiu, é a carapuça, está vestindo a carapuça de que aquele manifesto que falava pela democracia poderia ser uma posição contra o governo de Jair Bolsonaro. A gente observa que no texto do manifesto, em nenhum momento é citado o nome de Jair Bolsonaro Bolsonaro ou de outro candidato nestas eleições. É um manifesto formado por grupos de juristas, acadêmicos, empresários, banqueiros, que não necessariamente estão identificados com algum dos candidatos aí postos. Mas, na avaliação de aliados do presidente, então, eles mesmos estão dizendo que um manifesto pró-democracia acaba sugerindo, causando a impressão na população de que é um manifesto contra governo Jair Bolsonaro. E o presidente quer se ver livre desta narrativa, né? Ele tenta se dissociar desse discurso, chamando agora para si também a defesa da democracia. Então, é uma mudança do discurso. Isso até já tinha acontecido em outras situações, quando a população foi às ruas, no 7 de setembro, quando depois o ex-presidente Michel Temer ajudou Bolsonaro naquela carta ali de pacificação entre as instituições, em que Bolsonaro, exemplo de outras instituições também, esticam, esticam a corda, mas na hora que as consequências parecem ficar mais claras, vem uma palavra, um alento, num sentido oposto, com a informação de que o governo é democrático e que o presidente Jair Bolsonaro defende a democracia, ainda que critique o funcionamento das urnas e também a atuação de ministros da Suprema Corte. Boa, Basília. Obrigado. Até o tom de ironia, né, de sarcasmo do presidente Jair Bolsonaro nesse tweet também fica claro.